Olá, estamos iniciando o segundo bloco do programa Arte na Rede com Caterine Beltrão, apresentando hoje nosso querido Davi Macena. Davi, você atuou muito junto à Prefeitura de Nova Friburgo. Tanto como na Secretaria de Cultura e como também na Secretaria Municipal de Comunicação Social. Me fale um pouco dessa sua atuação ou suas atuações nesses dois órgãos. Então, eu sou de um tempo em que não existia faculdade de comunicação num raio em torno de Friburgo e eu comecei a escrever no jornal o Diário de Friburgo em 1977, como colaborador, o que me deu o registro provisório, que chamavam de provisionado na profissão de jornalista. Eu atuei na imprensa de Friburgo, sempre colaborando. Na época, eu mandava de fora, tanto do Rio quanto de São Paulo, por correio, a coluna, porque também o jornal não tinha deadline, não tinha prazo. Eram edições de duas vezes por semana, uma vez por semana, não tinha nada que fosse com prazo. E, dali, eu migrei para outros jornais e fui, então, embora para o Rio. E, lá no Rio, eu abandonei a dança e fiz uma seletiva para a editoria de um grande jornal no Rio. Passei e fui trabalhar nesse grande jornal. E, um belo dia, o jornal foi fazer uma matéria sobre o Paulo Azevedo, que era candidato a prefeito de Friburgo, já no segundo mandato, na década de 90. E, quando chegou para a apuração, eu é que fui apurar essa matéria. E eu estive frente a frente com o Paulo, lá no Rio, tentando apurar essa matéria. E ele falou comigo, nossa, que honra te ver atuando aí como jornalista. Se eu ganhar a eleição, você vai ser meu secretário de comunicação. Olha só. E assim foi. Ele cumpriu isso. Eu tinha acabado de cobrir a chacina de Vigário Geral, que foi muito desgastante. É doloroso também, né? Então, eu migrei, eu vim embora para Friburgo de volta. E, aí, assumi a secretaria de comunicação social. Foi tudo muito novo para mim. É tudo muito novo entender como trabalhar no poder público. A gente que está do lado de fora, a gente sabe muito pouco sobre o poder público. Com certeza. É por isso que a gente critica muito, né? O tempo todo. A gente é muito crítico. Eu admiro. O homem que se lança na vida pública, eu admiro muito. Porque tudo muda com muita facilidade. São normativas. Eu peguei tanto o período que não existia a Lei de Responsabilidade Fiscal, que era o final dos anos 90, quanto peguei prefeituras e cargos que eu assumi em outras gestões. Eu trabalhei com cinco prefeitos já. Meu Deus. Diferente sem nunca ser vinculado a nenhum partido. Então, eu sempre digo que eu devo ter um certo valor para ter passado por todos eles. E, depois, veio a Lei de Responsabilidade Fiscal. Que aí já muda muita coisa. Que impossibilita muitas ações e muitos feitos de governo. Mas a Secretaria de Comunicação Social era a secretaria. Depois perdeu o status em outras gestões para virar subsecretaria, que eu lamento profundamente. Depois, num outro momento do governo Sérgio Javier, eu fui secretário de Cultura. Nós conseguimos tombar. Era um dilema em Friburgo. Os casarões, os prédios históricos de Friburgo. É que cada um mais lindo que o outro e muitos, com certeza. Quando, na verdade, na minha gestão é que nós, como secretário de Cultura, nós tombamos um número significativo de imóveis em Friburgo, num trabalho muito bonito de dois grandes companheiros mesmos. O Luiz Fernando Fuli, que hoje é presidente da Fundação Dom João VI, e da Lílian Barreto, da professora Lílian Barreto. Eles foram imprescindíveis para isso. E nós conseguimos tombar os imóveis mais importantes de Friburgo, já que tínhamos perdido tantas coisas. E, naquela gestão, que foi uma gestão de um ano, nós conseguimos começar a construir novamente o Conselho Municipal de Cultura, que é primordial para o andamento do processo cultural do município. Depois disso, eu saí, me afastei. Eu tenho uma formação também em cerimonial público. E, então, eu assumi o cerimonial da Prefeitura. Um ano depois, o Rogério Cabral me pediu que assumisse de novo a Secretaria de Cultura. Quando nós conseguimos, sem um tostão da Prefeitura, restaurar e reformar e, de certa forma, desinfectar 30 mil livros da Biblioteca Pública Municipal e dar o nome àquele espaço a uma das maiores mulheres que essa cidade conheceu, que foi a bibliotecária Margarida da Ligori, que foi a mentora daquela biblioteca. Depois, eu migrei para a Câmara. Eu fui gestor também do Sesc Quitandinha, em Petrópolis. Vocês estão vendo. Ele está falando assim como se fosse uma coisa, assim, não, porque eu comprei o jornal hoje de manhã. Porque, não sei o que lá. E, Caterine, Deus foi muito, Deus é muito, Deus é muito generoso. Deus é muito bom para mim. Deus é bom para todo mundo. Mas, em especial, o Davi foi muito iluminado por Deus. É, porque não é só você assumir um cargo, é você fazer algo naquele cargo, né? Porque tem muita gente que só tem o cargo mais que aquele que ele fez. Mas, olha, nós deixamos, nós, porque foi uma equipe, é um trabalho de equipe, nós deixamos o Conselho Municipal de Cultura formado, fundo funcionando, plano municipal de cultura também aprovado, né? Isso é um avanço, isso não foi o Davi. Foi o Davi e toda uma equipe, todo um coletivo de artistas, de colaboradores, de funcionários da prefeitura, né? Muita coisa ainda se tem para fazer, né? Eu agora estou dando uma consultoria ao governo municipal na área de comunicação, né? O Renato Bravo. Eu acho que o que eu carrego dessa experiência com o Poder Público, de ter atuado também com Alexandre Cruz na Câmara Municipal, que é um ídolo para mim, um cara que eu tenho uma grande admiração, é o fato de ter conhecido os dois lados. Um dia desse eu passava pela rua e uma senhora falou assim, ah, e até que enfim estão fazendo essa obra na Faria Filho. Isso é obra da Câmara ou é da Prefeitura? Aí eu pensei assim, ela não sabe quem é a Câmara e quem é a Prefeitura. O cidadão não sabe, não conhece a estrutura de governo, né? O cidadão exerce o seu voto, mas não tem interesse nenhum. Pois é, não sabe e também não pretende saber. Ele conhece o nome licitação porque ele ouve denúncias e lê esse nome, mas ele não tem nada. Não sabe como é o processo licitatório. E muitos dos que criticam também não sabem, não se interessam em saber e criticam por criticar. Em saber, pois é. Porque não sabem quão difícil é fazer a gestão de um município. Hoje, com todas as leis que muitas das vezes impedem as ações, impedem a velocidade e que só olham a questão da economicidade. E às vezes ingerçam determinadas atuações que, meu Deus, e aí como é que eu vou fazer isso agora? Isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Mas é muito rico. A experiência no poder público me deu um entendimento na prática do que é coletivo e do que é pessoal. Eu faço uma análise até desse processo hoje que as pessoas crucificam um determinado governante porque ele é de uma determinada religião. E eu digo, é preciso tempo até para que essas pessoas entendam que democracia e fé são coisas que não podem estar juntas. Você, para ser gestor, você, para ser governador, presidente, prefeito, vereador, separa da sua fé. Nós precisamos construir um país democrático e todo país democrático tem como primordial a questão da laicidade. Basta ver os que não são. Os que não são, aí a coisa vira... O Estado é laico e tem que ser bom para todo mundo. Exatamente. E esse entendimento foi a experiência no Legislativo como assessor e no Executivo como secretário. E eu tenho formação em Direito, eu sou bacharel em Direito. Então, o entendimento na prática ficou muito claro para mim. E em arte? Porque pode parecer que tem a ver a arte com esse negócio todo, tem muito a ver. Sensibilidade, a percepção. O nome, exatamente a palavra que você colocou, sensibilidade, gente. A arte talvez seja aquela área que esteja mais próxima, ou sinta mais, e aí você traz, leva lá a arte para os outros, aquela coisa. Então, realmente, se tem uma pessoa que conseguiu, consegue reunir tudo isso, é o Davi. Ele é um espetáculo. Isso aí eu acho maravilhoso. É tão bom te ouvir assim, é tão bom. Bom, gente... Em tempos de tanta ira, de tanta maldade, de tanta falta de senso, né? Não, com certeza. Quando a gente consegue ouvir isso de você, que é uma mulher incrível. Bom, gente, vocês estão percebendo a dificuldade que eu tenho em parar uma pessoa como o Davi, numa situação como essa, que tem que ter uma parada de vez em quando aqui? Bem, terminamos aqui o segundo bloco e daqui a pouco vem o terceiro. Até lá! Tchau! 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 Tchau!